E a sua pegada, eu acho que como um compositor, a sua pegada que você gosta mais de cantar é o que, o consciente mesmo? Na verdade, o tempo foi passando, eu fui me encontrando, né? Mas eu já contei de tudo, já fiz música de arrocha, já fiz rap, já fiz consciente, já fiz romântico. Acho que cada hora eu faço uma parada, mas eu me encontrei assim, quando eu parei pra escrever o que eu sentia mesmo, começou a dar certo. Que era de coração, né? É assim que é, irmão. Quando eu falei, mano, é isso que eu gosto de escrever, é isso que eu vivo, comecei a contar a minha história nas letras, as coisas que eu queria pra mim. Motivar, né? Que essa parada de motivacional veio de uma palestra que eu assisti no YouTube sem querer. Quando a pandemia veio e as coisas estavam apertadas em casa, e eu já desesperado, meu filho ia nascer, minha mulher grávida, eu sem dinheiro pra nada. Desacreditado, o som não andava. E aí já não tava andando legal. Veio a pandemia, eu falei, agora já é. Agora eu já tô nas últimas. E aí eu vi essa palestra motivacional, não vou lembrar quem que é que fez. E aí eu vi que, tipo, serviu de um entusiasmo pra mim, sacou? Vi que, mano, é um empurrãozinho pra eu acreditar. Puxa um pouco, mano. Pra eu acreditar nas paradas, tá ligado? E aí eu ouvi isso aí, eu falei, mano, eu vou fazer uma música que eu pedi a ajuda a Deus mesmo, de verdade. No dia que eu fiz a Deus é por nós, por exemplo. Eu pedi a ajuda a Deus e falei, Deus, que me mande uma música que me motive e que possa motivar outras pessoas. E aí saiu a música. E aí eu peguei essa parada de motivação, comecei a fazer uma atrás da outra. Cada vez, eu queria escrever alguma coisa que, como se fosse uma palavra de Deus pra mim, pra me motivar, sacou? Em todas as letras que eu escrevi. Pra poder sair da pior. E aí vem essas letras e eu comecei a me identificar, a conversar mais com Deus, com o universo, sacou? Pra poder me dar forças pra fazer minhas letras e emplacar minhas músicas. Que era o que eu sempre sonhei, mano. Dez anos na parada esperando emplacar uma música. Caralho, que foda. A Deus é por nós, rapidinho. A Deus é por nós, você compôs ela toda de uma vez? Toda de uma vez. Foi rápido? Foi sinistro, foi sinistro. Eu tava no meu quarto, assim, tristão. Tava na casa da minha mãe. E aí, eu tava aprendendo a tocar teclado. Aprendi umas notas e era bem na frente da janela meu teclado, assim, certo? E eu olhando no céu e tal. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô sem saída, mano. Eu preciso criar essa revolução dentro de mim pra poder revolucionar meu universo em torno. Pra poder andar as coisas e pá. E nada. Aí, sentado lá, comecei a tocar, tocar. Daqui a pouco eu botei pra gravar, sabe? Sei lá. Tocou no piano? No teclado, é. No teclado? Compondo no teclado. E aí, comecei, mano. Cantar, cantar, cantar. E ela foi vindo a música, mano. De uma forma que é inexplicável mesmo. Por isso que um DVD que eu vou lançar chama Inexplicável. Porque, juro por Deus, o bagulho veio de uma forma que parece que nem tinha sido eu que tava escrevendo ali. Eu fui cantando. Quando eu terminei de cantar, eu já tava chorando. Eu lembro como se fosse hoje. É que minha mãe não tá aqui pra provar. Mas ela pode tá na live, ela vai dizer. Eu saí do quarto e falei, mãe, minha vida mudou a partir desse momento. E eu chorando. Ela, por que você tá chorando? Eu falei, porque nossa, a vida mudou. Eu fiz a música da minha vida. Eu fiz a música cantada, assim. É difícil eu fazer uma música, assim. Eu acho que eu nunca tinha feito. Uma música que eu canto, eu vou ouvir e já tá pronta. Tava pronta. Pelo menos você sempre mexe em umas paradas. Não, eu vou aos poucos. Monta o refrão. Aí eu venho em umas outras ideias, venho encaixando e tal. Essa daí eu fiz de uma vez. Quando eu ouvi, era ela. Aí eu comecei a chorar. Fiquei malcota chorando. E aí, de lá eu já saí e fui pra um estúdio. Tipo assim, até teriam outros DJs estourados pra poder ter gravado a música. Só que Deus tocou no meu coração e falou, meu, pega o primeiro DJ que você imaginar e grava essa música, mano. Grava essa música pandemia, grava essa música qualquer DJ. A batida que soltar vai andar. Tipo isso. Alguma coisa falando dentro do meio da minha cabeça. Aí eu fui e marquei com o DJ Muka, que é um moleque que morava perto da minha quebrada lá. Não tinha nenhuma música estourada. Não era um DJ muito famoso. Mas era um moleque bom. Fui lá. Ele foi o primeiro a me responder no Zap. Eu chamei vários ao mesmo tempo. Falei, eu tô com uma música. Pode produzir, produzir, produzir. Vários. Eu mandei uma lista pra vários DJs. Primeiro quem respondeu era ele e coincidência era perto da minha casa. Falei, agora eu vou. Dá pra ir agora? Dá. Costa. Fui já produzir. Depois de uma semana eu soltei. Soltei no meu próprio canal também. Falei, solta no seu canal, não faz inscrito, faz nada. Na minha cabeça, alguma coisa falando. Faz as coisas que é pra ser feito. Na sua humildade, no seu... Na sua pureza. Vamos embora. Soltei no meu próprio canal. Tinha poucos inscritos no canal. E em três semanas, tava chegando no flyer a sete milhões de visualizações. No flyer. Aí eu falei, vou fazer o clipe. Vou continuar na mesma humildade, na mesma... Com a minha cabeça focada. Chamei um amigo meu que gravava clipe. Falei, vamos fazer um clipe na minha quebrada mesmo. Vamos sair andando aqui na quebrada. Não vou gastar nada no clipe. Não gasto nenhum real. Solta no seu canal. Soltei. 170 milhões de visualizações. E realmente mudou sua vida. Caralho, que da hora, meu mano. É uma parada de Deus mesmo. Caralho, que da hora. Você seguiu sua intuição e a música é a música. Música é isso, né mano. Sensibilidade, né mano. E também você também já chorou porque você viu que a música... Sensibilidade, mano. Sensibilidade. Eu fico até emocionado porque não faz muito tempo isso, né mano. Se eu for contar aí, vai fazer um ano agora que aconteceu isso daí. Muito próximo. E a minha vida mudou da água pro vinho, mano. Acho que aconteceu isso com a maioria dos MCs, né. Que assim, a vida muda muito drasticamente. Tudo muda, sabe. O seu padrão de vida. A aproximação de pessoas que você jamais conheceria. Imaginaria conhecer, né. E aí é uma parada bem doida. Então o Jequice passou por isso bem antes que eu. Ele sabe muito bem o que eu tô falando, assim. Pessoas de má fé tentando se aproximar. Amigos, né. Falsos amigos. Se dizem amigos querendo sugar sua energia a todo momento. Então, pessoas que te ousam e você jamais... A gente vai querer imaginar que é ela. Você tá naquele nível de que eu não... Não é possível. Comigo não. Comigo não. Porque depois você só fica decepcionado. Então, hoje em dia eu sou blindado com o ser humano. Mas ainda continuo errando. Porque é o que eu te falei. Por esquecer de tão malandro, nós somos otários. Entendeu? Porque a gente é de verdade. Mas ainda tem fé que existem pessoas boas, tá ligado? Existem muitas pessoas boas. A gente tem que estar aberto pra isso daí também. Nessa caminhada a gente encontra. Porra. Várias pessoas da hora também. Não é só pessoa ruim não. Mas é isso. O cara... O cara... Apareceu o cara ruim aí. Isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim. Isso aqui é... Minha vida tá mudada tem um tempo. Tipo, só colou pessoas de verdade mesmo. Também, também. De igual pra igual em tudo. Faz aquela limpeza, né? Faz aquela limpeza. Deixa só um selecionado. Hoje eu sou selecionado. Tipo, hoje o meu bonde é selecionado. Isso é bom, assim é bom. Pra muito solitário, mas selecionado. Tá bom. É melhor contar um que tá de verdade com você do que dez que na hora do vamos ver não tá pra dar um real pra nada. Não manda nem um it. Tchau, tchau, tchau.